Hospital Arcanjo São Miguel recebe novos carrinhos de medicação. Cinco novos carrinhos de medicação chegaram ao Hospital de Gramado nesta semana, marcando um avanço importante nos processos hospitalares. Os equipamentos representam uma medida essencial para atingir a terceira meta internacional da segurança do paciente, que visa melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos.